Dos 12 presos, 7 até agora foram identificados como ex-funcionários, ex-servidores da antiga Goiás Industrial e posteriormente a Codego. Como que funcionava o esquema? O empresário honesto procurava um desses representantes da Codego, eles eram responsáveis por distritos industriais e aí eles queriam instalar os estabelecimentos deles nessas áreas. Para isso, eles cobravam uma propina, cheques e mais cheques avaliados aí acima de 20, 30 mil reais, totalizando aí um prejuízo de mais de um milhão de reais. E detalhe, essas pessoas ostentavam uma vida de luxo, carro de meio milhão de reais, cobertura e detalhe, alguns ainda assim nessa vida de luxo estavam recebendo auxílio emergencial. É uma história, Aloares, de deixar cabelo em pé e daqui a pouco eu volto para contar ela em mínimos detalhes, juntamente com o delegado. Vocês de casa vão ficar horrorizados com pessoas que ostentavam, tinham uma vida de luxo e ainda assim pegando dinheiro de quem precisa nesse momento de pandemia, viu Aloares? Olha aí, a gente pedindo dinheiro para ajudar a facilitar na instalação de indústrias em complexos públicos. Olha que absurdo.